Vamos fazer o seguinte, enquanto a Duda termina ali, vamos cantar mal um pouquinho? Vamos, quer cantar o que? E o Lau dançar? Vamos de tatarada? Tatarada? Vamos! Tatarada fez um sucesso, hein? Fez! Primeira música lançada da dupla Cassi Marques. Todo mundo cantando tatarada. Você cantou bastante? Vixi, cantei, hein? Nas baladas? Ah, nas baladas não, mas em casa. Em casa. O Lau, você tem mola? Ou você não tem coluna, é isso? O pessoal geralmente pergunta aí, se não tem mola não, mas é desse jeito, desde quando eu nasci? É desse jeito, do jeito que ele é, assim, entendeu? É, ó, vocês devem estar assim, mas peraí, que dança é essa aqui o Lau dança? É o funk nejo, gente. Que é o estilo dos meninos de Cassi e Marques aqui, é funk nejo. Então vamos lá um pouquinho, a gente cola no intervalo e eu já volto experimentando a receita da Duda aqui, tá bom? De torta gelada. Vai Lau, dança lá pro gente. Ela disse para mim que quer fazer sucessagem até o dia amanhecer. Fecha os olhos, tira a roupa, chega d'água na boca, essa mina é pra valer. Eu vou bem de levinho, começo com a massagem. O clima vai esquentando, vamos fazer sacanagem. Eu vou bem de levinho, começo com a massagem. O clima vai esquentando, vai começar a sucessagem. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, ebola, pisca o olho e faz cara de safada. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, Cassi e Marcos perguntou, ela diz, tô empolgada. Tá tarada, tá tarada, tá tarada.